E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Overwatch Faz tempo que a gente não joga, então a gente resolveu brincar um pouquinho A gente vai jogar aí com nossos amigos Tá tendo aí o ano do porco E a gente tá super contente porque Não ganhamos nenhuma skin ainda Já se passaram Mais de 10 dias Mas tudo bem Tudo bem Vamos brincar aí, né E aí Greg E aí clã Greg, você tá ao vivo aí pro mundo todo, cara Pro mundo todo Não, só que não tá ao vivo, eu tô gravando Seu GFerrari Vários joguinhos Trit GFerrari aí, é Grandmaster Vai carregar a gente Greg, falei a verdade aqui Que você é Grandmaster e vai carregar a gente Isso aí Greg Agora a gente vai mostrar como é que faz Como é que joga Isso aqui A gente vai usar a skin aqui do Roadhog Do ano novo chinês Do porco, né Que é esse Bagia Ano novo do porco Ano novo do porco E não fizeram uma skin pro Rogue Tentar andar junto com você, Greg Tentar Isso não Muito bem Tentar Me! Eu estou destruído Nossa, muito fácil Muito bem, um hook bem dado Dá um soco no meu hook Acho que é o primeiro hook bonito que eu dou em 3 jogos Não É o Reaper aqui? Não Estão vindo aqui por cima Nossa, mas o que é isso cara? O que fizeram no Reaper? O Reaper me deu 2 tiros e o HP dele subiu 700 pontos O que foi essa? O que que é isso cara? Vai que vai? O que é isso cara? O que é isso cara? O que é isso cara? Pra ficar ajeitando o timinho aí, ó Aí também ajeita Primeira metade do jogo aí, deu tudo certo Vamos ver o próximo Rain, que ativa Ai ai, cara que tosco Acabou o mapa, apontou eu não consegui voltar Opa Isso vai te curar Oh, errei Nossa Foi muito ruim Mas não tem problema Onde estão esse povo? Onde que está? Tô fazendo nada Tô fazendo nada, tô fazendo nada Mas tá dando certo Vai dar um pouquinho de ult A gente só tá passeando né Vamos tomar brincando Tô fazendo nada Tô fazendo nada Tô fazendo nada Tô fazendo nada Uh, fui desintegrado Tô fazendo nada 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 A gente se jogou nele, velho, você era o único que fugiu dele, usou todo mundo ali, o Lúcio foi na cara dele, tem que amortecer as balas, né, com o corpo. Vou gravar mais umas duas partidas aí, Greg, mas eu acho que essa já foi o suficiente aí, vai dar uns 3 vídeos, vai dar uns 5 vídeos já isso aí, ninguém assiste mais Overwatch. Fazer aquelas montagens, né, você só corta quando você mata, né, só grandes jogadas só. Tenho que gravar um dia inteiro jogando isso aqui, pra fazer um vídeo desse. Eu vou deixar as áreas gigantes. Ué, achei que tinha matado azar. A Azaria morreu, mas ela jogou uma bola. A Azaria foi um... Caralho, mano, perdemos o play? A Azaria é enorme. Nossa, cara, parece que os caras tem assim com o Mercy. Não se preocupe, meu amigo. Opa, que pariu, não conseguiu matar nada. A Azaria é enorme. 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 O A Azaria é enorme. Eu vejo... Ah, ele foi n plano. Nossa. Tá sério mesmo disso? Ali? O que é que é isso? Qualquer alguém lá? Aliás, obrigado. Você estáiferando com a inimiga destruída? Segura! Um healer a menos. Muito bom. Agora foi uma boa jogada, hein, eu e a menina ai nas cotas dos caras? Tô orbital tá pegado agora né Grave, eles moldaram aí, ele ficou muito forte. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não sei o que eu estou fazendo, mas deu tudo certo, é o ult mais inútil que eu já soltei na vida, eu voltei e os caras desapareceram da tela. Vem fora e me enfrenta! Eu encontrei o inimigo! Vem e me enfrenta! Flipper imortal! O esquema é dançar antes de acabar! Eu vou encerrar aqui o vídeo, vou cancelar aqui, dá tchau Greg! Falou molecadinha! Deixa o like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho! O Greg já falou tudo, mais uma caixa de desgosto e fica assim pessoal, até o próximo vídeo, viva amizade!